Seste! Senti tanta sua falta. A gente precisa conversar, Kamesha. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Kamesha, esses últimos três dias foram muito difíceis pra mim. Talvez até mais do que os que eu passei em luto por Amarilis. Eu imagino, meu amor. Agora que você tá absorvendo a perda da sua irmã, você é amável, é natural. Na verdade, eu tô tentando digerir uma forte suspeita que pesa sobre você. Suspeita? O que você tá falando? O que você tem a dizer a respeito disso? Faça ideia do que essa mensagem significa. Por que você tá perguntando isso pra mim? Porque tanto a pena quanto o papiro foram encontrados nas suas coisas no areio. Isso só pode ser um mal entendido, Seste. Uma brincadeira de mau gosto. Como isso vai parar nas suas mãos? Potifar me entregou. Amarilis encontrou nos seus pertences e pediu pro comandante investigar. Como você pode fazer isso comigo, Kamesha? Eu não fiz isso, Seste. Acredita em mim! De todos nesse palácio, eu nunca imaginaria que você me trairia, se aliaria ao meu inimigo. Por quê? Claro que não! Eu não fiz isso, Seste. Você sabe que eu jamais faria isso com você. Olha pra mim. Olha pra mim. Meu amor, eu juro, sob a pena de Mate, que não fui eu que recebi essa mensagem. Então por que a mensagem foi encontrada nos seus pertences? Eu não sei, Seste. Eu não sei. Kamesha me fala. Eu não posso te proteger se você não me disser a verdade. Por que você tá fazendo isso comigo, Seste? Eu não tenho culpa de nada. Você sabe disso. Foi a Mirianati, não foi? Foi ela que colocou essas coisas na sua cabeça, não foi? Mirianati não tem nada a ver com isso. Foi nas suas coisas que a mensagem foi achada. A Pepe, eu sei lá quem, te avisando sobre o ataque. Eu já disse que eu não fiz isso. Eu não quero acreditar que você é uma traidora, Kamesha! Então começa a falar que todas as evidências mostram o contrário. Eu nunca teria coragem de fazer qualquer coisa contra você, Seste. Pensei que você tivesse plena certeza disso. Não inverte o jogo, Kamesha. Mirianati levou uma flechada que era pra mim. A minha irmã foi envenenada. O que você quer que eu pense? Que alguém deve estar querendo me acusar de algo que eu não fiz! Eu fiz de tudo por você, Seste. Sempre te apoiei. Estive do seu lado nos piores momentos da sua vida. E agora você tá me acusando de querer te matar, é isso! O que você quer que eu pense? Que está havendo um engano! Que a mulher que te ama nunca faria isso contra você! Qualquer um, menos ela! Kamesha... Confesso que você sabe. Eu não posso confessar algo que eu não fiz! Então você não me deixa outra escolha? Pode falar, Seste. Você vai me enviar pra julgamento. Eu vou ser condenada e em seguida executada, não é isso? Não. Então você acredita em mim? Eu sabia, meu amor. No fundo, você sempre soube que eu não tenho culpa de nada. Mas, de certa forma, eu entendo a sua reação. Tá tudo bem. Eu te perdoo. Não. Você não vai ser executada, Kamesha. Você vai ser exilada pra Núpia. Por todos os deuses, Seste. Não faz uma injustiça dessas. Eu nunca te trairia, você sabe! Então como é que você explica a Pepe ter acesso ao palácio nos últimos tempos? Você ter escapado ilesa do ataque na festa e conseguir envenenar Amarilles? Eu não sei, Seste! Não tem explicação pra nada disso! Outra pessoa recebeu essa mensagem, não eu! O envenenamento da Amarilles foi uma fatalidade. Não tem nada a ver comigo! A morte de Amarilles pode ter sido uma fatalidade. Mas isso não exclui o fato que o alvo era eu! Você vai me exilar enquanto o verdadeiro culpado vai continuar livre pra continuar agindo! O certo seria você ser julgada por alta traição e executada. Seja grata por eu não fazer isso. Você vai ter coragem mesmo de fazer isso comigo? Me remover da sua vida? Vá pro Arém! Arrume as suas coisas, você parte amanhã mesmo! O nosso filho! Se eu vou arrumar as coisas dele também, ele vem comigo! Você sabe muito bem que ele não vai com você! Por todos os deuses, Seste! Por favor! Não faz isso comigo! Eu te imploro! Não me deixa longe do meu bebê! Por favor! Seste! Por favor! Soldados! Seste! Seste, eu te imploro! Por favor! Escotei a segunda esposa até o Arém! Seste! Por favor! do mundo! Do mundo! Seste! Du mundo! Fimundo! 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 Amém. Amém.